Cadê? Deixa eu ver aqui o Linktree do... Ah, tem o Linktree do... Padre Guilherme. Vamos ver aqui. Vamos ver em live. Analisar o Linktree do Padre Guilherme. Twitter, Anilist, MyNameList, Steam, Backlog, Ladderboxed, MDB, MyDramaList, Reddit, Pinterest. Pinterest. Vão abrir o Pinterest. Vão abrir o Pinterest. Casal fofo! Sexy hantai! Caralho! Que porra é essa? Caralho! 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 Vazou, vazou! Vazou, vazou, vazou! Já voltou! E aí galera, Vem a live agora, Pai, não é questão, não sei o quê. Opa! Bem-vindos aí, mais uma vez. Começando mais um dia. Também tá funcionando bem, tudo certo? Começando mais um dia feliz. Guai pelo sub! Caralho! 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 Que porra foi essa mesmo? Caralho! Filha da puta, cara. Rapaz de neve, a cara ali pra privar a lista, cara. Vem participar, só. Ai meu Deus, cara. Tá quieto ainda, safado. Pô, casais, porra! Pô, casais, porra! Pô, casais, porra! Canta aí, que que foi? Casais! Ah, mano, ah, mano. Se eu vier esse 20x eu ia fazer todas essas porra aí, mano. Ai, caralho. Mas ele já abriu agora o restante. Não é isso, mangá. Mangá não, esse aí tá aí favorito. Pode ser do, gente. Pô, perdoa aí, mano. Pô, na coca. O último noc, tá lá aí o Marte. Pô, cara. Pode rir, cara. Pode rir, velho. Entra no back. Não consigo. Cara, tá na onda do tuí, cara. Tá na cogulange.